Opa, e aí galera do YouTube, tudo certo com vocês? Daqui o Jardock, mais uma vez em Dark Souls Remastered Com aquele amigo de vocês, o Palfina Merga Chegando a me anulando no último episódio Falamos com a Firekeeper E aumentamos o nosso Estus Flask para o mais 3 Aumentamos ou não? Não lembro agora Bem, matamos a Mimic que estava aqui? Acho que sim Só conferir se eu dou com a labada cristalizada Que eu não estou lembrado agora Está para baixo, mas está bom, né? Bora? É, pegamos sim Então vamos continuar a nossa empreitada aqui em Anor Londo Bom, no último episódio nós havíamos voltado o Iron Golem E fazemos alguns procedimentos antes de vir para Anor Londo Com alguns upgrades e tudo mais Maravilha A minha Altigatana está no Mais 10, aí é até de mais 7, maravilha A Altigatana está no seu potencial pleno para cá E por que ela está no mais 10? Porque é essencial estarmos em Anor Londo com alguma arma no mais 10 Ou no máximo de upgrade que conseguimos colocar em um tipo de arma específico Por exemplo, se estamos fazendo uma arma mágica Devemos ter no mínimo uma arma mágica no mais 5 Porque arma mágica no mais 10 a gente só vai conseguir depois de matar Isso O braseiro de magia grande Braseiro grande de magia na verdade E aí se impõe uma arma mágica no mais 10 e etc, etc Vamos seguindo por aqui em Anor Londo Sim, eles consertaram aquele glitch da câmera e encher sozinha Ou não, né Que me acabou de mexer, mas tá bom E aqui vem uma parte bem chata Otário Otário Deve ser to com uns anéis É, eu to com o anel aqui e tal Acho que não precisa de muita coisa aqui não Não, parry nesse Zé Goiaba Eu adoro dar parry neles, cara, não sei porquê A cara de arremesso, lembrando que nós temos agora as piromancias ao nosso lado Então qualquer coisa, já temos um ataque de longa distância, né Mesmo que eu não tenha ainda o Beggone Dragon Quest Ring Já deve dar um bom dano com a Crown of Dusk E eu devia ter upado a chama piromântica de vir pra cá, né Que ela deve tá bem fraquinha Tá no mais 7 Tá razoavelmente forte Esse cu que já não me viu Morra Morra Vamos batendo isso aqui que vai ficar uma magia lá embaixo Se você quiser a magia, claro É uma magia grande, seu nome, mano É bem útil, tá Andando devagar Morreu Espera as termina voltar Anda com calma Filho da mãe Vai se fuder Tomar no cu Nunca deu esse golpe antes Vamos descendo aqui Desce aí, caralho É, vamos matar o primeiro guardião da pintura que tá aqui É Beggone Au Essa faquinha machuca, hein, cara Por que que meu golpe não matou em duas mãos? Eu não sei Vamos Esperar a vida O que a gente pode fazer aqui? Já pode liberar o atalho lá pra cima, né? Caso eu morra Vamos fazer isso Vamos gerar pra cá, né? Se eu não me engano Daquela cutscene chata que eu vou pular Não quero ver isso A gárgula já está aqui De novo E aí, minha filha Vou ter o rabinho dela de novo Eu já tenho dois rabos de gárgula Então não preciso Conta os golpes eu dou de tunela Delícia É um de gárgula Pronto, já temos a passagem em Liberator Acho que se eu descer mais um nível Já deu direto de oitava Deixa eu conferir aqui Esse ponto de jogo já está bem fortinho Não precisamos ficar nos preocupando com as gárgulas E nossos caminhos Não, eu estou na parte mais inferior Vai pra pinta de word Tem que voltar pra pegar uma benção divina É benção divina? Acho que sim Se bem, eu vou voltar na Perda de tempo Eu não vou usar benção divina mesmo Vamos fazer nossa empreitada a continuar E descobrir Vamos descobrir a primeira bonfire do blind ali Depois a gente volta pra cá Rodando, mas Rodando de novo Desmove, já desceu tudo Então é só a gente descer mais um nível Aqui Por aqui Isso mesmo Aqui nós teremos A câmara Entre as tumbas do Gwyn Estátua dele Acendei a bonfire aqui Não irei descansar Aqui é a descoberta de um pacto, tá Anel do primogênito do sol Aumenta o poder dos milagres Se não me engano Vamos continuar Vamos continuar Amigo Estamos bem mais forte agora Muito mais forte Muito mais forte E aí Aqui 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 A Norlando Tem duas Gárgulas Essas gárgulas Elas são diferentes Das gárgulas De Andead Church Porque essas aqui Elas soltam Um raio Ao invés de fogo Não me pergunte porquê E obviamente Elas tem mais armadura Até Subindo Aqui Vai dar um aqui Ali vai dar um outro lado Vamos embora Aqui Por aqui É a continuação Da área Cheio de demônio Ali É porque Essa aqui É a catedral Principal Que é onde Tá a Gwyn Vendo no fundo E o Arrange Tem o Zmog Também Vamos pegar Um por um aqui Não é legal Enfrentar Esses caras Ao mesmo tempo Eu falei Esse último episódio Realmente não é Poder ser muito forte Por si só E muitos São pior ainda Tá vendo Cheguei Eu não vou até você Não Você que vem É até mim Porra Tô dizendo Porra Velho Se fuder É isso Eu tô dando Eu tô dando A porra De bagulho O que o dano Não tá contando Ah Tô lá Um rabo Cheguei Meu consagrado Porra Estou continuando No ataque Vai puxar Olha isso Eu tô errando A tesoura Dois Eu já estou Quatro Eu mato Beleza Vamos colocar Fireball aqui Acho que não vai ser Último Um na mão Mesmo Essas gargolas Acho uma boa resistência A magia Se não me engano Cheguei Minha filha Cheguei Gargolho Gargolas não São demônios Na verdade Mas beleza Filha da puta Cheguei Quando elas tomam golpe Elas vão pra trás Cara Isso me irrita Demais Taca nelas Boa Garoto Boa Levei dois Com uma cajadada Só Isso é louco Filha da puta Podem ver Jandão de raio Otária Se fuder Dropo Nada As armas dela São necessárias Pro troféu A arma Na verdade Que é o Isso é que lá De gargola É coisa do tipo Seu Rennady Já me viram Acho que não Tá O foda aqui Tem que se enfrentar Essas brigadas Que o Silver Night Já me acola Né Tentar atrair elas Pra cá Enfrenta elas Aqui Fazendo a Great Chaos Fireball Coisas a longa distância É isso Nossa Aqui a piromancia Dá um bom dano Nelas Piromancia O dano Crítico De Cássio Do bicho De Dark Souls Que é Coé Coé Igual maluco Essa é a verdadeira Parte infernal Já não voando Quem sabe Sabe Vou esperar Eles darem uma pausa Olha isso Que escroto Bora Enquanto a gente vai em movimento Já não é certo Ai 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 Para com isso O bagulho é que é da perna Caralho Dei hit kill Não não Tá vivo Agora não tá mais Rapaz Acho que o perna Te dá do hit kill Não é Perigoso Só para deixar claro Essa parte aqui é muito perigosa Você tem que saber o tempo exato Para bater neles Porra Não dá que uma arma ai Que custa Que custa Você dar a sua espadinha Você estrae de sword Alma de herói Bora Agora Agora Verdadeiro perigo De Anor Londo Já foi eliminado Que é essa parte aqui Ramona Suverna A arremessadora De poste Maluco da copa Lembrando Que em um Dark Souls 3 O tempo dele De dar perna Não mudou Só mudou O meio De você dar perna Que é Escropa demais E que chegamos Na bonfire De Anor Londo Bonfire central Que fica No centro dela Temos seus amigos Solera de história Antes de tudo Eu iria dar um Kindle Nessa bonfire Para ficar com 10 Ash Que vai ser bem útil Porque daqui Que a gente sai Para o Arnist Sem do Smoke Para o Arnist Sem do Smoke Pronto Cervo do Caos Caminho branco Tá em qual Eu devo ter um Cervo do Caos Isso mesmo Vamos falar Com o nosso amigo Solera Claro Nossa Não é Não é Sim Não é Sim Não é Não é Sim Vai ser No Não é Você Eu Não é Messal Não é Você Você Que vai Respirar Eu Você é zoeiro mesmo hein cara. Puta merda, você manja da zoeira só é. Pegamos algum mais ou menos, mas eu não vou queimar agora, eu vou queimar só no final da exploração. Aqui vai ter o Silver Knight de Lança, é o primeiro que a gente encontra. Eu acho o Silver Knight de Lança mais difícil de dar parry que os de Straight Sword, só para deixar claro. Os de Straight Sword é muito de boa, os de Lança são complicados para dar parry. Pelo menos eu acho isso. Tem gente que acha os de Lança mais fácil, eu não. Medalha de Luz Solar, então temos quantas? Temos 6, beleza. Precisamos de 4, 10, digo para patina. Qualquer coisa no NG+, a gente consegue mais algumas com o Solar. Ai caralho. Sim, se você ficar de costa de peso, você vai tomar tipo um backstab deles. É uma garra bem dizendo. O que eles fazem. Otário. Notar mesmo. Na moralzinha. Ah, filho da puta. A espada, o escudo e a... E a... E a... E a Lança dos Silver Knights são necessárias para todos os troféus, para quem não sabe. Porque são armas raras. Mas... Tá, aqui nós vamos ter... Baús. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Esse aqui é tão mímico, como dá para ver. Né? Pelo amor de Deus. Taca pelo menos pra esse filho da puta. Tá achando que tá aqui, caralho. Tchau, ninguém vai falar do pão da música, porra. Viu o que eu achei que ele ia tomar? Boa. Dresas... Morrioooo. Ele vai dar... Ocult club. Bom. Como vocês sabem, para vocês fazerem a Platina nos Dark Souls 1, você tem que ter feito... o nível máximo de infusão em todos os tipos de armas diferentes. Que seriam as armas elementais. E uma arma básica, no caso né. Todo Dark Souls tem que ter. Você tem uma arma básica no nível máximo, isso é normal de todos os Dark Souls, e você tem que ter, por exemplo, no Dark Souls 1, você tem que ter uma arma de cristal no mais 10, 5, perdão, uma arma elétrica no mais 5 ou 10, acho que é 5. Uma arma mágica no mais 10, uma arma encantador no mais 5, uma arma de fogo no mais 10, uma arma de caos no mais 5, é, aqui no ar eu personalize até um atalho, bem dizendo. Deixa eu ver aqui o que mais, uma arma oculta no mais 5, se eu não me engano, uma arma divina no mais 10, eu acho, também é um Nymic, não lembro agora de toda de cabeça. É, acho que são só isso só, mas são muitas infusões, cara, e tem algumas que vocês não conseguem fazer no New Game+, tá ligado? Por exemplo, se você não deu a sua luva piromântica pro Picopi, só no New Game+, ou farmando no Octopod, porque eles tem uma chance minúscula de dropar a... E aí tu não funciona se você não usa? Tu não me engano, ele não tem mas não York명, né? Pois não estou a personagem qu火, sei lá, não o que mais, né, tem uma vez para eu possibilit만 levar ela sobre essa dança daaufra. Mas olha o seguinte, tem uma chance... Frosso não é tambémack prudente, tu não é possível que, mas tivesse uma possibilidade queAr Hongseis, innych, porquê se você realmente tá ligado. ele sede eu tenho que fazer na barra e seu problema demônio titanita não sou criaturas muito boas de se enfrentar quem lembrei de 100 fortes em tomando no cu contra eles é tem como dar pele nessas caixas aqui desse cara eu vou tentar fazer pra vocês verem tem como já tem como ele vem nego fazendo se não morrer antes o seu segredo ela era com escrita perec no as festas de silvio tonight vou tentar e aí tá meio perigoso isso aqui né ai meu deus do céu a maldica também que serve agora ficou perigoso da perna é estes o atário morreu 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 atário nem que a gente conseguia a a dragozleia boa mesmo esqueci aberto isso aqui não abre aqui o atalho do zygmair né zygmair of katerina aqui tem uns seus quadros aleatórios e é claro o quadro da guinevere esse jogo é muito malandro deixa eu mostrar pra vocês o porque pegar uma eu consigo alcançar ali esse aqui não foi mal não porra afastar um pouco não dá pra acertar porque enfim tem o seu vinhard aqui atrás tá é preciso do golpe de pulo mas tá bom né deixa eu puro a minha tilatana de novo tilatana a buceta é isso ó o corno aqui ó e aí e aí a filha tudo defendendo backstab e 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 tá como hoje já liberou matalha já bem dizendo é sim ela agora a gente tem que voltar para cima e fazer o caminho que esse jornal já atacando flecha na gente se eu conseguir fazer né é só fazer caminho aqui para só voltar o gênio e por aqui ela virar não 4s acho que dá para fazer essa parte aqui eu acho que só vem para cá vamos continuar a exploração de anna london são esperto de honestismo alguém amigo estamos pertinho do tipo do teco tá aqui tá o demônio titanita e que a gente pode pegar a armadura de silver knights que é o que eu farei que é uma armadura muito bonita muito legal muito gentil simpática também da puta defendeu rombar tá defendendo porra tábia vamos ver seu otário ah se fuder será que a great chaos fireball cansa vamos ver não né meu personagem tem retardo mental e tá com essa porra para baixo só merda tomar no cu vamos pegar aqui uma nova de cavaleiro prateado brevas e é uma mulher madura pronto isso aqui é mais um atalho dessa vez que você dá bom fire eu vou voltar para lá agora primeiro vou liberar um outro atalho ou semi atalho talvez pode ser visto assim tô com o meu ar de bone acho que sim tô beleza tô tranquilo então tô suave tô suave vamos ver por aqui eu tava pensando será que eu vou enfrentar esse viado que porra é muito arriscado tá ligado é só uma titeta demoníaca acho que não vale a pena não deixa ele vivo vai não tá me atrapalhando nem nada bem do outro lado da profissional do mont solar um silver knight dois gigantes é mas a parte é fodida assim mesmo mas eu vou dar a volta pegar o silver knight por trás ver o nosso novo amigo ferro ah tá aqui que a gente pega o arco grande de de matador de dragões vamos matar o cavaleiro prateado ah o 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 Beleza Vamos ver ele aqui por trás dele Pra pegar um anel Anel de falcão Deixa eu sair Claro Ele vem de titanita Fragmento de titanita grande Titanita verde Titanita cintilante Ele vem de arma gigante Isso aqui é necessário pelos troféus As armas raras Flechas 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 E armadura de gigante A gente pode Ele tem um braseiro Elétrico Aqui A gente pode fazer A lâmina do caos Que é uma arma Muito interessante Diga-se de passagem Eu não sei se vai valer a pena Até porque eu não tenho Muita titanita demoníaca E eu não estou afim de Coisa Porém But Eu estou pensando 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 Em fazer a espada curva Da KLEG Preciso de cota aqui Preciso de mais um Tá Vamos estourar nossas almas aqui Vamos tentar fazer aqui A lâmina do caos Acho que eu tenho certeza que dá Comprar item Sete Espero que dê Vou ter mais uma opção De katana Chamar a Yaito Eu comprei uma Mais Mas tá bom Aqui ó Chaos Blade Vamos reforçar ela Cadê ela? Aqui ó Chaos Blade Reforçar até onde der Preciso de mais uma Titanita demoníaca Tá, tudo bem Vamos testar ela O lâmina do caos Ela tem um dano Bem mais elevado 285 308 Caralho 308 Acho que é a katana Que a gente toma dano Quando bate com ela Como dá para ver né Bom, já que eu vou precisar Daquele demônio titanita Pra poder Reforçar Chaos Blade Até o mais 5 Eu vou ver se eu mato ele Pra poder pôr ela No mais 5 Já tem uma arma máxima Fodelona Ela pega a escala B De destreza Tem que ter bem pouquinho De destreza Pra poder usar ela Pouca coisa Descendo por aqui Ela é bonita Pra caralho Ai caralho Tem mais um Otário Ai Vamos devagar Agora não temos mais nenhuma surpresa Filho da puta Abaço Abaço Pedaço de titanita Eu vou gostar Uma pra caralho Mas valeu a pena Valeu a pena Não posso dizer que não valeu Vamos usar aqui os armas que eu ganhei Porque agora eu vou Liberar o atalho Mas vamos pra bonfário Eu tô com medo de morrer Agora é a hora deles Hein Chiquiteco Sumer Mornis de Smog Soleta aqui Vamos subir de nível Não dá pra pôr 2 pontos em destreza Vamos pôr 2 pontos em destreza Amigo Olha o quanto ela aumenta Aumenta 4 pontos Rapaz do céu Isso vai ser muito bom Tá Deixar o Ticatana Que eu não tô a gente Que eu tô tomando muito dano não Vamos matar o demônio titanita E reforçar a arma E aí sim Para o Lugio Arnstein Alguma coisa com 100% De redução física Isso tá me dando agonia Ah Com churro de aranha Tá bom Vamos matar o demônio titanita Que eu tô com medo Que eu gosto desse bicho Eu tô afim de morrer Vamos matar né O que nós faz assim Nós mata Buceta Vamos lá Tá caí Vai ter que ser assim Caralho Rodando pra esquerda Sempre Calma Vai pra longe Quando ele fizer isso Faz ele atacar Faz ele atacar Maravilha Beleza Piado Bora Maravilhoso Opa Ela dropou A lança bifurcada De titanita Maravilha Amiga Podemos Por a Lamina do caos No mais 5 E é o que eu farei Adigir pro Anistia Smoog Claro Eu vou ter que voltar Pra Bonfire de novo Ah Mas se bem que É isso mesmo Eu posso reforçar Da própria Fogueira Se eu não me engano Voltar pra lá Reforçar E ir direto Pro Anistia Smoog Sem demora Reforçar a arma Espera aí Tá Vamos lá Eu vou dar um corte rapidinho Assim que eu vou chegar na Porta do base Eu volto Pronto Pronto Eu já matei o gigante Se isso é verdade Só se vai invocar no Soler Soler A vastura Minha quantidade de Da Tá dando É bastante Cara Vamos lá Soler Se tem algum escudo aqui Com uma boa resistência A Raios Escudo brazonado Fogo magia Electricidade Esse cara é o do Ravel Ravel não gosta Bora É Vamos lidar o caminho Aqui primeiro Antes de tudo Antes que eu me esqueça Vamos lá Você já tá vindo atrás Vamos lá Soler Vamos lá Amigão Meu ex-ponso Eu tenho aqui O preço do Sam Não Não Infelizmente Well What is this Vamos lá Vamos por aqui Caminho preto Pelo caminho preto Let's go Soler Chegou o momento Bora Bora Comechou Que Car Caralho Que luta fácil Beleza, o Alex quase morreu, tu viu? Pica Ata rosa, a música Pula Meu Deus do céu Vai pirar uma senha nele Ai caralho Calma aí Calma aí, calma aí Para de mirar em mim, filho da puta Fudeu, ele agarrou o Solera Solera e sobrevive, mano Caralho A gente tem que tomar desce, viado Ah, viado Morre Fudeu, fudeu Caralho, ele se recusa a morrer Tomar no cu Isso é um lixo, escroto Vitória conquistada Olha o Solera Perguntamos o Arnestine e Smog Vai Ufa Achei que eu morrei Vamos abrindo a Bonfire Liberando a Bonfire daqui Vamos dar uma descansada Só para relaxar Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Olha o som Tá, filha da puta Eu não vou entrar no bacto não Basta pra quem quiser Beleza Peraí, antes de tudo Eu sou bobo, rapaz Olha só isso Essa movimentação tá muito fluida A FromSoft já trabalhou bem nela Ai, meu Deus do céu É, eu não liberei a bonfire do coisa Tá Vamos voltar pra Firelink Shrider Não faz mal não Preguiça, velho Vamos falar com King Seeker Frank Olha o Laurentius Sim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?